Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E vai trocar Ai meu Deus Que pânico Ai como é uma bichonha da Shiva Ronda 1, lutem Larga a diaba Caralho mano Caralho mano Vai causar o máximo que dava Caralho mano Caralho mano Caralho mano Olha pra isso Parece até pegadinha Caralho mano Caralho yo Ai meu Deus Por que Senhor Por que tem Shiva nesse jogo Por que Aaaaaaaaah Trocaiden individual FIGHT! o vered mano puta que pariu não dá não dá não dá round two fight Porra, bem overhead vindo depois. Ah, ta o fã. NOOOOO! Parabéns, mano. Você jogou demais. She won't miss. Tá de parabéns você, véi. Uma salma de palmas pra esse campeão. Comentem aí. Tchau, tchau.